E essa frase agora que afinal, Jesus Cristo, eu estou aqui, já consertou? Adrenalina, velocidade, explosão, intensidade, a borracha, lamendo o chão, e a fumaça no pulmão. Acelerando, acelerando, mais uma vez sentindo o motor. Acelerando, acelerando, no asfalto eu toco o terror. Pisa no fundo, é só prazer, velocidade pra entender. Eu quero mais, adrenalina, a 200 na reguina. Acelerando, acelerando, mais uma vez sentindo o motor. Acelerando, acelerando, no asfalto eu toco o terror. andalina Acelerando, acelerando, des Mitarbeiter Acelerando, 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 inspired by Bravo klubba